Para entendermos o que foi a Reforma Anglicana, precisamos entender a história do rei Henrique Henrique VIII, rei da Inglaterra de 1509 a 1547. Henrique VIII foi um fiel aliado do Papa Clemente VII, chegando a receber o título de defensor da fé. Porém, uma série de questões o levaram a romper com a Igreja Católica e a fundar uma Igreja Nacional na Inglaterra, que ficou conhecida como Igreja Anglicana. Um dos principais motivos para essa ruptura relacionava-se ao poder político. O clero católico exercia grande influência na Inglaterra, e para fortalecer o poder da monarquia inglesa, era preciso reduzir a influência do Papa dentro do país. A Igreja era proprietária de muitas terras e monopolizava o comércio de relíquias sagradas. Setores da nobreza inglesa queriam apossar-se das terras e dos bens da Igreja, e para isso era preciso apoiar o rei, a fim de enfraquecer o poder das autoridades católicas. Além de tudo isso, Henrique VIII teve negado pelo Papa Clemente VII o seu pedido de anulação do seu casamento com a princesa Catarina de Aragão. Ele queria romper o matrimônio devido à origem espanhola da esposa, já que o governo da Espanha, nessa época, era inimigo do governo da Inglaterra. Também por ela não ter gerado um herdeiro do sexo masculino para o trono, e para poder casar-se com Ana Bolena. Diante da recusa do Papa, o rei conseguiu que o alto clero inglês e o parlamento reconhecessem seu divórcio. Em 1534, o parlamento inglês votou o ato de supremacia. Nesse ato, Henrique VIII tornava-se o chefe supremo da Igreja da Inglaterra. Assim foi criada a Igreja Anglicana, sem grandes modificações em termos de doutrina e culto em relação à Igreja Católica. Após a fundação da Igreja, ocorreram nos governos dos reis sucessores de Henrique VIII, tentativas de implantar na Inglaterra o calvinismo, e também uma reação da Igreja Católica. Somente no reinado da Rainha Elizabeth I, é que a Igreja Anglicana se consolidou, incluindo elementos do catolicismo e do protestantismo. Eu espero que eu tenha lhe ajudado a entender um pouco sobre o que foi a Reforma Anglicana. Muito obrigado por você ter assistido a esse vídeo. Um grande abraço e fique com Deus.